Olá, bom dia, bem-vinda, bem-vindo, agora são 4 da manhã do dia 13 de agosto e o Hora 1 já está no ar, é isso mesmo. Hoje, gente, começa uma nova etapa do Hora 1, são duas horas de jornalismo, das 4 às 6 da manhã. Mais notícia para você começar o dia bem informado e nós preparamos muitas novidades, tá? Para começar, a turma do Hora 1 cresceu, olha só que boa. No esporte tem o Tiago Oliveira, no Japão, Carlos Gil assume o posto do Márcio Gomes. Vamos ter também novos comentaristas e, claro, muita conversa com ela, a nossa bela Isabela Camargo. Quatro vezes agora. Ó, a previsão do tempo vai ser dividida, então, em quatro blocos, com um destaque ainda maior para cada região do país. E para marcar essa virada, você vai acompanhar também uma série de reportagens especiais sobre as atitudes que a gente deve tomar hoje para garantir um mundo melhor lá na frente. Confira agora, então, os destaques da edição de hoje. A violência no Rio de Janeiro. Em pouco mais de 24 horas, duas pessoas foram vítimas de balas perdidas. Uma estava num trem e a outra internada num hospital. Em Brasília, um bandido que tentava fugir da polícia provoca um acidente e mata duas pessoas. Ele tinha deixado a cadeia por causa do Dia dos Pais. Domingo de protestos nos Estados Unidos. Supremacistas brancos e movimentos antirracistas se enfrentam em Washington. Na Ásia, uma boa notícia. Japão e China se unem para fazer valer um tratado de paz assinado há 40 anos. E você vai ver quais são as metas de desenvolvimento sustentável que temos que adotar para chegar ao ano de 2030, vivendo o melhor. E a hora de começar a agir é agora, não é, dona Márcia? Se não fosse os doidos, o que seria do mundo? Porque os certos não fazem. E a partir de hoje, o esporte aqui no Hora 1 é comandado por ele, Thiago Oliveira, todo dia com a gente. Opa, bom dia, Mona. Bom dia, querido. Tudo bem com você? Maravilhoso. Que saudade agora todo dia aqui, Juntinho. Todos os dias. No nosso, no nosso novo Hora 1. Isso aí, contos destaques. Bom dia, turma. Vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo venceu o esporte lá no Recife e manteve a liderança do campeonato. E sabe quem está fazendo a diferença nessa arrancada do São Paulo? Se liga. Os veteranos Diego Souza e Nenê marcaram mais uma vez. Os dois lideram a artilharia do tricolor na temporada e ainda mostram que tem muita lenha para queimar. O Flamengo segue na cola do São Paulo. Henrique Dourado brilhou e garantiu a vitória contra o Cruzeiro. Em Santa Catarina, a Chapecoense virou sobre o Corinthians no finalzinho com uma ajudinha do goleiro Cássio. No Palmeiras, Deverson marca e bate o Vasco. Tem também as vitórias do Grêmio sobre o Vitória. Do Atlético Mineiro contra o Santos e muito mais. Ah, não vai ter só futebol não, hein? Tem também tênis, natação e vôlei. É isso, a segunda-feira está começando. Daqui a pouquinho é hora de sair de casa, direto para a escola, para o trabalho, para te ajudar nessa retomada. Isabela, bom dia, minha querida. Bom dia, Moraliza, bom dia para você também. Todas as dicas. Com certeza, inclusive, a semana está começando com o tempo firme em boa parte do país. Teremos muito sol e aí, consequentemente, as temperaturas vão subir. Já, já eu te trago todos os detalhes. Isso, daqui a pouquinho. E a gente começa essa edição contando que foi enterrado no domingo, gente, em São Paulo, o corpo de um adolescente de 16 anos assassinado durante um assalto. Imagens de segurança mostram um momento em que o ladrão roubou o celular dele. O jovem reagiu e foi baleado.